Calypice Parece até conto de fadas Mas é assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu O Eclipse maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A lua me traiu A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Amém Estou pedindo não me ligue mais Eu não encontro outras como são A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em vão Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancadas Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Segue seu rumo, eu vou seguir o meu Eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça, o sonho se perdeu E sendo assim não dá pra ser feliz Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancadas Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Se despedaçou, não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Se despedaçou, não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Se despedaçou, não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou, acabou, 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 se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Se despedaçou Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo, me vê Abra o seu coração Amo você E decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já deixei teu nome no clarão da lua Pra todo mundo ver Colei frases de amor no ultidor na rua E falei na TV Que eu encostei, mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher, nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa É mar que não desata O teu amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor Amiga Calipso Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo, me vê Abra o seu coração Amo você E decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já deixei teu nome no clarão da lua Pra todo mundo ver É ouro que não desata É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor É chuva que não passa É mar que não desata O teu amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor Eu não tenho saída Sem esse amor Por que você fez assim com meu coração? Eu não te dei um motivo ou uma razão Ninguém merece viver assim desse jeito Logo você que odeia a desilusão E não esconde o medo da solidão E ficou rico de amor dentro do meu peito Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer Porque pra isso eu sempre te fui fiel Eu te daria o amor, eu te daria o amor Que vem das estrelas E você foi tão ingênua e tão cruel Você comendo maçã e tomando mel No meu ouvido sussurra o nome dela Você me enganou Você me enganou Você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou Você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer Você me enganou Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Quando eu queria você não me quis Até zombava do meu coração Eu tava louca, eu tava tão afim Você fugia de mim, dizia que não Por tantas vezes eu me declarei Fez-me loucura de tanta paixão Mas com o tempo eu tive que escolher Entre mudar e sofrer Mudei minha direção Agora que eu tô em outra Você me diz que se arrependeu Mas eu parei de ser louca E não esqueço o que aconteceu Ah, como eu te amei Você me ligou Ah, como eu chorei Lágrimas de amor Ah, como eu sonhei E você exaltou Mas achei alguém Pra me dar amor Cansei de lágrimas de amor Cansei de lágrimas de amor Quando eu queria você não me quis Até zombava do meu coração Eu tava louca, eu tava tão afim Você fugia de mim, dizia que não Por tantas vezes eu me declarei Fez-me loucura de tanta paixão Mas com o tempo eu tive que escolher Entre mudar e sofrer Mudei minha direção Agora que eu tô em outra Você me diz que se arrependeu Mas eu parei de ser louca Mas eu parei de ser louca E não esqueço o que aconteceu Ah, como eu te amei Você me ligou Ah, como eu chorei Lágrimas de amor Ah, como eu sonhei E você exaltou Mas achei alguém Pra me dar amor Oh, 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 oh Cansei de lágrimas de amor Cansei de lágrimas de amor Ah, como eu te amei Você me ligou Ah, como eu chorei Lágrimas de amor Ah, como eu sonhei E você exaltou Mas achei alguém Pra me dar amor Oh, 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 oh Cansei de lágrimas de amor 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 Você me amou Eu te perdoei Você brincou comigo Eu briguei Acho que ainda é tempo de você se desculpar Está na hora Vem cá Pra que dormir tanto rancor assim no coração? Não deixe seu orgulho ser maior que a razão Pra que morrer de saudade Se a gente morre de paixão? Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Ainda te amo Foi dois anos de agonia que você me fez passar Ainda te amo Comigo eu briguei Acho que ainda é tempo de você se desculpar Está na hora, vem cá Pra que guardar da dor agora se no coração Não deixe seu orgulho ser maior que a razão Pra que morrer de saudade Se a gente morre de paixão Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer Eu não consigo, meu bem, te amo Eu não consigo, meu bem, te amo Foi você quem me deu asas pra voar Me ensinou o que é amar Foi você quem invadiu o meu coração Me mostrou o que é paixão E agora que tô apaixonada Tô me sentindo uma mulher amada Quero sempre ouvir o som da tua voz E agora que eu sou toda sua No céu, no mundo, na terra e na lua Quero que você sempre esteja entre nós Entre nós Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e a minha paixão Você é meu beija-flor Te dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e a minha paixão Foi você quem me deu asas pra voar Me ensinou o que é amar Foi você quem invadiu o meu coração Me mostrou o que é paixão E agora que tô apaixonada Tô me sentindo uma mulher amada Quero sempre ouvir o som da tua voz E agora que eu sou toda sua No céu, no mar, na terra e na lua Quero que você sempre esteja entre nós Entre nós Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e a minha paixão Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Te quero o amor Te dou a minha vida e a minha paixão E a minha paixão Foi você quem me deu asas pra voar Uh, 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 uh Faz o que bem quer de mim Me envolve, me assanha, me dobra, me ganha É sempre assim Sabe me fragilizar Surpresa faço em suas mãos Você sempre usa e abusa do meu coração Anjo, bandido, tentação Com seu poder de sedução Me faz a cabeça, me faz enlouquecer Anjo, bandido, amor meu Sei que eu sou brinquedo seu Mas não consigo viver sem você Não fuja mais, não vá no bar Meu coração é seu lugar Quando eu te amo Ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre Junto a mim Banda Calipso Anjo, bandido, tentação Com seu poder de sedução Me faz a cabeça, me faz enlouquecer Anjo, bandido, amor meu Sei que eu sou brinquedo seu Mas não consigo viver sem você Não fuja mais, não vá no bar Não fuja mais, não vá no bar Meu coração é seu lugar Como eu te amo Ninguém no mundo vai te amar Ninguém no mundo vai te amar Ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre Preciso ter você pra sempre A primeira vez que Eu te vi Não imaginei sentir Um amor tão forte depois Esse amor que envolve nós dois Será só um sonho Não posso conter A emoção Quero te beijar Essa nossa história de amor Guardo dentro do coração Sei que não existe outro igual Que contenha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Pelo lugar estar a lado meu Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino está juntinho de você Eu você Muller Acalipsa Eu quero você Essa nossa história de amor Guardo dentro do coração Sei que não existe outro igual Que contenha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Seu lugar estará lá do meu Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino é estar juntinho de você Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Vem meu amor 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 Não consigo agir com a razão Tá sem controle Virou loucura Virou complicação E o medo Vem meu amor Fora do normal Vem meu amor 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 Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te eninar Dorme, filhinha Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te eninar Dorme, filhinha Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Dorme, menina Pra sonhar Pra sonhar Você é minha Dorme, filhinha Eu vou te amar Dorme, filhinha Eu vou te amar Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo e que nada terminou E que eu vou te ver quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito louco Como da primeira vez, deixa eu sonhar Que nada terminou, que ainda posso te amar Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo e que nada terminou E que eu vou te ver quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito louco Como da primeira vez, deixa eu sonhar Que nada terminou Que nada terminou Que ainda posso te amar Eu quero uma boa noite só pra me lembrar Jamais imaginei nos dois separados Jamais pensei nos contratempos do amor Mais inocente tropecei nos seus pecados Vendo os seus passos tão errados O encanto que havia se quebrou Eu mergulhei de corpo, alma e coração Apostei demais nessa paixão Como dói olhar e ver o que sobrou Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Como pode me trair, diz pra mim Se a minha vida entreguei só pra você Eu pensava que era um sonho sem fim Machuca tanto, mas eu tenho que dizer Bye bye my love 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 Jamais imaginei nos dois separados Jamais pensei nos contratempos do amor Mas inocente tropecei nos seus pecados Vendo os seus passos tão errados O encanto que havia se quebrou Eu mergulhei de corpo, alma e coração Aposto demais nessa paixão Como dói olhar e ver o que sobrou Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Como pode me trair, diz pra mim Se a minha vida entreguei só pra você Eu pensava que era um sonho sem fim Eu pensava que era um sonho sem fim Machuca tanto, mas eu tenho que dizer Bye bye my love 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 Amém.